Caros irmãos e irmãs, é realmente extraordinária a testemunha do padre Joseph Crowley, da paróquia de São Maximiliano Colby, em Thomaston, Connecticut, nos Estados Unidos. O sacerdote anunciou oficialmente durante a missa ter presenciado um milagre eucarístico. Suas palavras, que em breve compartilharemos com vocês, foram gravadas pela câmera que registrava a missa para transmiti-la pela internet. O milagre teria ocorrido no dia 5 de março de 2023 durante a cerimônia religiosa. O padre relata que um ministro eucarístico informou-lhe que havia ficado sem hóstias consagradas, as quais não seriam suficientes para todos os fiéis. De maneira totalmente inexplicável, destaca o sacerdote, a Sibório encheu-se de hóstias consagradas durante a celebração da missa. Algo aconteceu, disse o padre Joseph Crowley, durante a missa do domingo da quaresma, apenas duas semanas antes da Páscoa. O sacerdote comunicou o milagre ocorrido poucos minutos após o evento inexplicável. Estas são as suas palavras. Nós tivemos algo que acontecer. É difícil dizer, na verdade. Deus proporciona, e é engraçado como Deus proporciona. Às vezes vem de uma forma estranha, de uma forma mística, de uma forma estranha. Um Deus vai, e um dos nossos ministros do Júquire, de um dos Júquire. Um dos Júquire do Júquire, que mais uma forma estranha. E eles não foram. Um dos Júquire do Júquire do Júquire do Júquire. Um dos Júquire do Júquire do Júquire. Um dos Júquire do Júquire. and that happened and it was noted by one of our Eucharistic ministers that was giving a community to you guys today it's really really cool that God does those things and it's really really cool when we realize what he's done and it just happened today very powerful very awesome very real very shocking but also it happens it happens and today it happens where they were running out of hosts and all of a sudden more hosts just were there so today not only do we have the miracle of the Eucharist we actually had a bigger miracle it's pretty cool and it's on film so this is taped this is actually taped and we're going to see this again and again the Lord will be with you and may God bless you it's important it's important to note that on that day more than 150 hosts consagradas were distributed but the Father Crowley not that the Ciborio which initially seemed to have a smaller number of hosts at the end of the communion and so this was one of those moments where God showed up in a very powerful powerful way here pretty cool this event is thank you very much for sharing your opinions and reflections about this event in the comments and as you subscribe to our channel to be part of our community of faith and prayer we are grateful to God for the gift of this Eucharist and we pray for that we can find strength and inspiration in your presence real no sacramento da Eucharist that the Lord bless you and guide you always in our faith to be part of our community of faith and prayer